Fala rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal pra vocês e nesse vídeo eu vou mostrar como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster, beleza? Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreve aí, deixa seu like, né? Pra não perder nenhum vídeo, se inscreve no nosso canal, comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo, desse conteúdo. Tô dando as caras por aqui pela primeira vez no meu canal, veja, dá uma ajuda aí pra gente, tá bom? Dicas Oliveira pra vocês, então bora lá pro vídeo saber como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster, beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, gente, já aqui com o nosso aplicativo aberto do Kainemaster, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é que faz pra gente modificar aqui a voz, né? A gente pode deixar aqui da maneira que a gente quiser, que vai dar certo, tá bom, gente? Então bora lá, eu vou fazer pra vocês aqui. Então é isso, gente, bora continuando aqui com o nosso vídeo, com o nosso tutorial. E eu vou aqui modificar a voz pra vocês, né? Vamos aqui rodar o nosso vídeo. Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster, beleza? Tá aí, gente, eu já posso dar um recorte aqui. Deixa eu passar aqui esse beleza. Beleza. Pronto, já terminou com beleza, aí eu posso vir aqui na tesourinha. Aí eu vou aqui em separar no indicador de reprodução, tá bom? Esse terceirozinho aqui embaixo, tá? Você clica aqui nele. E você tá aqui separadinho, né? Você pode clicar aqui em cima. E você vem aqui, você vê que já tá aqui amarelinho, né? O que eu selecionei. Você vem desse aqui um pouquinho mais pra baixo. E você vem até aqui em modificar, modificador de voz. Você vem até modificador de voz, clica. E aqui você já vê, né? Algumas funções, vamos ver lá, duas caras, vamos ver. Esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster, beleza? Vocês viram aí que é duas vozes mesmo, viu? Ele sai, gente, mas é só voltar lá normalmente que ele vai... Você vai normalmente, se você procura aqui, cadê? Modificador de voz. Duas caras, vamos ouvir de novo. Esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster, beleza? Ó, você pode colocar essa também aqui do Alia, né? Olha só. Esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster. Certo, aí você pode escolher a que você quiser, tem o esquilo. Vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster, beleza? Tem couro, também vou lá. Vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. O couro, eu acho que é coral, né? É isso mesmo, beleza. Confusão. Vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Esse, esse aqui é confusão mesmo. Vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Bom, tem vários efeitos aqui. Você pode colocar, fica aí o seu critério. Vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz no Kainemaster. Esse aqui é usado pra reportagem, né? Aquele pessoal que não quer se identificar, eles colocam esse efeito aqui pra proteger a voz da pessoa, se quiser, né? Esse efeito é bem profissional, né, gente? Aí você escolhe, tem mulher também, né? Esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra alterar a voz. Certo, aí você fica aí o seu critério. Aqui na segunda parte também, se você quiser mexer, você pode alterar de alguma forma, né? Você pode modificar. Eu acredito que existe aqui também uma funcionalidade. Vamos ver aqui. Eu já tinha visto aqui. Não, isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é questão do brilho. Não é isso que a gente quer. A gente quer o áudio, né? Também mexer na qualidade. Na qualidade do envelope, né? No caso, você seleciona aqui, desce mais um pouquinho pra baixo. E baixa. Vai mais pra frente. E baixa. Aí você vai baixando de acordo com o que você quiser. Tá bom? Ele vai aumentando também, certo? Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Lembrar, gente, que esse aí sou eu. Eu não sou muito de aparecer, não, mas hoje eu apareci aqui no canal. Eu não gosto de aparecer, não, mas hoje eu apareci no canal, certo? Aí você pode ir aumentando, ó. Aí você vai aumentando, ó. Vai aumentando. E no final, vamos ver como é que ficou. Então, eu posso modificar minha voz. Ó, vai abaixar. Percebam que vai abaixando o áudio. Viram? Aí vai aumentar agora. Vai aumentar o volume. Com o conteúdo que eu vou repassar nesse vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Eu tô ensinando pra vocês como é que faz pra alterar a voz aqui no Canemaster, beleza? Olha aí, que bacana, né, gente? Então, aprenderam aí como é que faz pra mudar, modificar a voz no Canemaster, nesse aplicativo maravilhoso? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, tá bom? Deixa seu like. No canal, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou, tá certo? Então, a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.